Bruno Piscinato traz informação aqui sobre uma pancadaria que aconteceu entre dois operários que estavam trabalhando aí nas obras do estádio do Pacaembu. Se agrediram durante essa discussão, Bruno? Nem foi inaugurado e a primeira briga já aconteceu nas arquibancadas, né? Pois é, William, uma cena lamentável aqui de dentro do Pacaembu, né? Nós estamos em frente ao Pacaembu. A cena aconteceu lá dentro, perto da área das piscinas. Quem conhece o Pacaembu, a piscina fica mais ao fundo do estádio. Enfim, eles estavam trabalhando na obra, um rapaz com o colete verde ali, ele está discutindo com um homem que está acima dele na arquibancada e ele primeiro pega um pedaço de madeira, um pedaço de pau e arremessa na direção desse companheiro de trabalho. Ele erra, William. Só que aí a madeira ficou ali, né? E o rapaz que estava em cima pegou esse pedaço de madeira e a agressão, a imagem é muito forte. Ele parte para cima, ele bate com essa madeira para baixo e acerta a cabeça do homem de colete que cai desacordado na hora, na hora ali. E aí depois ele é levado, né? Informações da empresa responsável pelas obras aqui do Pacaembu. Esse homem que foi agredido, que levou essa pancada na cabeça, foi levado para o hospital, para Santa Casa. Ele foi liberado no mesmo dia, mas voltou a trabalhar só três dias depois dessa agressão. De acordo com a empresa ainda, esses dois funcionários eram terceirizados e o agressor, né? Ele foi desligado dessa empresa, não trabalha mais nas obras aqui do Pacaembu. Imagem lamentável, né? De dois trabalhadores em horário de serviço. E aí falando sobre as obras, o Pacaembu já está há mais de três anos em obras. A expectativa era que fosse entregue para a final da Copa São Paulo de futebol júnior em janeiro, não aconteceu. Foi adiado para junho, não aconteceu. Foi adiado de novo. O Pacaembu segue em obras e obras, como a gente pode ver, que está gerando discussão entre os funcionários, viu, William? É. O que a gente pode tirar de bom, não dessa história mais do Pacaembu, é que pelo menos o museu foi reaberto. O Museu do Futebol foi reaberto, né?